Buenas gurisadas, eu sou o Fabinho do canal TINERD Vamos a uma informação bem importante de hoje aí Bem rápida também, né? Saiu um trailer aí galera Com a data da demo de Resident Evil 3 Remake E também do beta aberto aí para o modo multiplayer, né? Resident Evil Resistance A data aí da demo, né? Do Resident Evil 3 Vai sair então dia 19 de março, né? Para a gente experimentar aí como vai estar o game, né? A demo vai ficar disponível a partir da 1 hora da manhã, né? Do dia 18 para o dia 19 no Xbox One Então a galera do Xbox One aí serão os primeiros a testarem a demo No dia 19 a 1 hora da manhã Então do dia 18 para o dia 19, né? E enquanto isso A galera aí do Playstation 4 e do PC, né? Vai poder testar a demo aí A partir das 2 horas da tarde, né? Então, lembrando aí mais uma vez Que a demo do Resident Evil 3 Remake Vai estar disponível aí para a galera do Xbox É a 1 hora da manhã do dia 18 para o dia 19 E as 2 horas da tarde do dia 19 Para o Playstation 4 e para o PC, né? Na Steam, né? Através da Steam E o beta aberto aí do Resident Evil Resistance, né? Que é o modo multiplayer Ele vai estar disponível no dia 27 de março, né? E galera, quem for jogar a demo aí do Resident Evil 3 Remake Quem for terminar a demo Vai ter uma surpresa no final da demo aí Vai ter um trailer revelador, né? Um trailer novo E vai estar também Disponível aí no cenário 20 bonequinhos para você encontrar, né? E atirar neles Agora, eu não sei o que vai acontecer, né? Se você conseguir esses 20 bonequinhos, né? Parecido com aqueles do Mr. Raikon, né? Aquela estatuazinha, né? De esquilo Que você encontra aí no jogo do Resident Evil 2 Remake, né? Então Foi um vídeo bem rapidinho aí Eu vou deixar o trailer para vocês E de revelação Da data, né? Da demo do Resident Evil 3 Remake E do beta aberto aí Do Resident Evil Resistance Beleza? Então, não esquece de deixar aquele joinha aí no vídeo Se você gostou Então assiste primeiro aí o vídeo Se você gostou aí, deixa o joinha Se você gostou do canal, se inscreva Ativa o sininho Então, fiquem com o trailer aí De revelação da data Da demo do Resident Evil 3 Remake E Resident Evil Resistance São 16 anos E o que você gostou do que você gostou do Mais você gostou do que você gostou do Mas... Tchau.